Fala pessoal, bem vindos a mais uma aula, aqui quem fala é Edson Cavalcanti do site ninjadoexcel.com.br e eu ajudo as pessoas a aprender mais sobre o Excel, a dominar essa ferramenta que pode ajudar você a alavancar a sua carreira de forma exponencial, então se você aprender Excel, você automaticamente vai crescer, tenho certeza disso, então na aula de hoje nós vamos aprender sobre a função escolher, uma função que poucas pessoas usam, poucas pessoas conhecem, mas que é muito, muito útil, mas antes de entrarmos na aula, já quero te convidar, se você é novo aqui, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificação para que cada nova aula que eu poste toda semana você receba a notificação e aprenda cada vez mais sobre o Excel, beleza? Então se inscreve agora e também já ative a notificação para você receber minhas aulas no futuro, beleza? Vamos lá, aqui é o seguinte, a função escolher, ela é muito útil em diversas situações, uma delas é, você pode usar a função escolher em substituição a PROC V, por exemplo, e função C também, e também índice CORRESP em alguns casos também, tá? Então eu trouxe aqui como exemplo, né? Aqui é uma pesquisa de satisfação de um restaurante, né? Onde nós temos aqui o item avaliado, então se a comida é boa, a limpeza, o atendimento, a velocidade, a localização, enfim, né? E aqui nós temos a régua, então quando é um, não atende, dois atende parcialmente, três atende, quatro supera. E aqui foi a média geral, né? Do mês, do ano, enfim, do trimestre, o que você precisar. Aqui nós temos o PROC V, né? O famoso PROC V, não é uma aula sobre PROC V e nem sobre função C, por isso que eu já deixei ela pronta aqui. Nós temos aula aqui no canal, tá? Sobre PROC V e também sobre a função C. Entra lá e você vai achar, tá bom? Então aqui nós temos aqui, então quando deu 4, ele automaticamente vai puxar, né? O supera, quando deu 1, enfim. Função C da mesma forma, então criei aqui uma função C, sempre que for igual a 1, trazer esse, igual a 2, trazer esse e por aí vai. E a função escolher, ela vai seguir o mesmo ritmo, ela vai chegar no mesmo resultado, certo? Então como é que nós fazemos isso? Vou colocar aqui igual escolher, tá? E aqui nós temos a sintaxe dela, que é bem simples, tá? Bem simples também. Então você vai ver aqui qual que é o número do índice. Então você vai pegar o seguinte, essa célula aqui, né? Assim como no PROC V e em função C também, ponto e vírgula, o valor. Simples assim. Então ponto e vírgula, valor, ponto e vírgula, valor, ponto e vírgula, valor. O que que acontece aqui, né? Vou dar o ENTER aqui pra você ver, ó. E aqui eu posso dar uma F4, né? Pra fixar esse intervalo, certo? Que eu vou arrastar pra baixo e olha só como um passe de mágicas ele traz pra cá, certo? Por quê? Ele, como é que funciona isso aqui por trás, né? A função escolher, ela, ela pega o seguinte, qual que é o número que tá aqui? É o número 3, certo? Qual que é a posição, o valor aqui, ó? Quando eu pego, né? Fixo aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, o I, I5, ele é a posição 1. Então ele vai trazer, não atende. Tanto que se eu digitar o número 1 aqui, ó, não atende. Então é posição 1, certo? Posição 1. Aqui, posição, valor 2, né? É a posição 2. Então, 2. E assim por diante, tá vendo? Então ele traz por posição. Então você pode usar essa função nesse sentido aqui, ó. Cabe perfeitamente, né? Tanto que eu vou colocar aqui a número 1, 2, 3, 4, ó. E um de novo, dois, enfim. Você vê que sempre vai bater aqui, ó, um com o outro igual, tá vendo? Ó. Então você pode usar a função escolher para executar esse tipo de operação caso caso você precise também, tá bom? Ah, qual que é a diferença, Edson, então, se dá o mesmo resultado? Basicamente, é uma diferença de você aprender uma nova função, né? De você aprender uma nova forma de executar um serviço, de executar uma operação, certo? Se o resultado é o mesmo, você pode fazer qualquer um deles, certo? Mas tem esse aqui, particularmente, é bem fácil de fazer, né? Entre essas aqui, ó, acaba sendo mais fácil, mais rápido de fazer também, tá bom? Gostou dessa aula? Então dá um joia nela e também já compartilhe com seus amigos, marque aí seus amigos aí embaixo, aquele amigo que você acha que pode, né, aprender mais sobre o Excel. E se você quer fazer um curso comigo também, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Nós temos vários cursos do básico ao avançado, tá? Cursos bem legais, cursos online com suporte a dúvidas, você baixa todas as planilhas, enfim, é bem bacana. Dá uma olhada lá na grade do curso e se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar, meu número de WhatsApp também está aqui embaixo, meu e-mail também, todos os meus contatos estão aqui embaixo, tá bom? Vai ser um grande prazer ter você como meu aluno, minha aluna, tá bom? Grande abraço e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.